Olá, sejam bem-vindos a esta aula gratuita e hoje estarei ensinando a vocês como fazer o esboço do Homem-Aranha. Lembrando que o vídeo da pintura vocês já tem aí no próprio canal, caso queira mais detalhado dentro do curso. Primeiro link na descrição, beleza? Então, vamos lá. Este daqui é o desenho original, é o meu desenho que eu mostrei aí pra vocês. E essa daqui é uma cópia. Como é que eu fiz isso, Tiago? Vou ensinar. No próprio aplicativo PixArt, ó, aqui tá a referência que eu deixei aí abaixo pra vocês. Eu não vou deixar a cortadinha, que é pra estimular vocês a fazerem isso, tá bom? Então, vamos lá. No próprio aplicativo PixArt, que é gratuito, você coloca a referência, vem no ferramentas, cropar, aí vai ficar assim, né? Você vem aqui em cima, ó, e coloca a medida da folha, sulfite, que é 21. 21, você coloca 21 na frente, né? E coloca aqui 29 e 70 e dá um OK. Aí vai ficar assim, tá vendo, ó, que formou uma moldura. E aí você ajusta sua referência de acordo da maneira que você quer. Foi assim que eu fiz e que eu faço, né? Ó, eu vou cortar mais ou menos aqui, tá vendo? E dá um aplicar e salva. Só isso, galera. Aí eu joguei pro meu computador e imprimi. E saiu assim, ó. Da mesma maneira, olha que eu já perdi a referência, hein? Mas, ó, da mesma maneira, ó. Tá vendo? Então é simples assim. Acabei de passar uma aula dentro do curso aqui pra vocês rapidamente. Sem enrolação, sem nada. Segredos aí. Muitas pessoas não sabem disso. Eu sei que muitas sabem, mas muitas não sabem. E como é que eu faço? Ah, pra você que não consegue imprimir, grid, tá bom? Grid. Ou se tiver um computador, use o computador como mesa de luz, tá? Não tem outra maneira. Ou linhas-guia. Mas você usar o computador pra método linhas-guia vai ser um pouco complicado. Você precisa ter uma prática assim primeiro pra conseguir observar no computador e tirar as medidas no computador, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço? Eu tiro todas as medidas do personagem. Se você colocar uma folha ao lado da outra, vai ficar mais fácil ainda. É por isso que eu já coloquei aqui pra vocês, ó. Se eu pegar aqui, já fazer um rabisco retão, vou saber que a cabeça dele não pode passar daqui. A parte de baixo. Vamos ver qual é a medida. Desse lado, Tiago. Tô achando que é desse lado a régua. Vai, vamos colocar aí 10,5 e uns quebrados. 10,5 e uns quebrados. Esse método, ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então se você quiser partir pros outros métodos e acompanhar só a aula de pintura, fique à vontade. Esse método é meio que parecido com o método de anime, mas não é, tá? Aqui, ó, você pode pegar uma régua dessa, que aí você consegue riscar pra ficar mais fácil. Tudo pra facilitar. Opa, risquei errado. Calma aí. Não é aqui, ó. Risquei muito errado. Já tinha um risco ali, ó. É esse aqui, ó. Então vamos apagar esse aqui pra não dar B.O. Sabemos que a cabeça dele não pode passar pra lá. E aqui, ó, a gente risca. Você vai riscando e apagando também da régua pra te ajudar. Esqueci de apagar aí, ó. Esse aqui. Deixa eu apagar aqui já pra mim não confundir. Eu limpo a régua com álcool, tá bom, galera? Esqueci de limpar antes de começar. Pegar a vassourinha. Vamos lá. Sabemos que a cabeça dele tá aqui dentro, ó. Cinco, não, quatro, quase cinco, né? Quatro, quase cinco, tá vendo? Então a cabeça dele tá aqui dentro. Aí o que você pode fazer? Começar a marcar o olho também, ó. Um dos olhos dele vai bater no sete. Então, opa, peraí. Deixa eu ver se eu coloquei lá em cima na folha. Certinho. Eu tô acostumado a usar mais a tela do PC. Pra pegar as medidas. Então eu trabalho mais com o desenho levantado, né? A minha observação levantada. E o outro olho, aqui, ó. No seis e meio. Jogo lá. Seis e meio. Sabemos que o olho dele vai bater aqui, tá bom? O que a gente pode estar fazendo agora? Unindo. Ó, eu vou pegar o topo da cabeça dele. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Vou pegar. Cada desenho vai ser de um jeito. Um rosto humano de frente é bem mais fácil que isso daqui. Pra quem quiser saber um rosto humano, entra no tutorial do Kratos. É bem recente aqui no canal. Lá vai estar na descrição. Da mesma maneira que você entrou nesse daqui, vai estar na descrição. E lá eu ensino esse mesmo método de frente. O legal desse método é que ele é bem diversificado. Então ele muda bastante. Ó, aqui sabemos que a cabeça dele já começa a fazer aqui, ó. Entendeu? Aqui é o topo. E aqui a gente gira. A gente pega aqui, ó. Mais ou menos esta pontinha. Faz a medição. Faz a medição. Nossa, por incrível que pareça, é a mesma medida. Vem aqui, na mesma medida. E sabemos que a cabeça dele gira assim, ó. Um pouquinho pra cá. Isso aí. E da mesma maneira pra fora. Lembrando que o meu esboço, ele é bem sujo. Eu não consigo desenhar assim, ó. Eu não consigo. É por isso que eu faço tudo em folha de sulfite. Isso aqui é uma folha de sulfite, tá? Não é nenhuma folha canson, não. Que eu não tô maluco de fazer isso em uma folha canson. Isso aqui é só um esboço do cocoroco. O que que a gente vai fazer? Pegar, ó. E ver se tá com o diâmetro certo aqui. Quase que 12,5. Ó. Certinho. Tá vendo? Depois eu só ajusto ali. O olho, galera. Como sabemos que aqui é uma das pontas do olho e aqui é a outra, né? Precisamos tirar a medida do queixo. Você pode pegar. Você pode pegar uma caneta vermelha também pra fazer isso, ó. Vai te ajudar demais. Eu só tenho que tomar cuidado pra não me atrapalhar aqui na régua. Mas, ó. Você pode pegar a medida do queixo e só subir na medida do olho, ó. Seis. Tá vendo? Então, pega aqui. Sabemos que a ponta do olho é aqui. E a outra é aqui, ó. A gente pode vir com ela reta. Só um pouquinho. Não precisa ir tudo. Porque talvez o outro olho não bata da mesma forma. Seis e quase que meio, ó. Seis e quase que meio. Deixa eu verificar novamente. Seis quase que meio. E o outro é seis. Um é seis e o outro é seis quase que meio. Tá certinho. Faz pra baixo. E aí a gente só vai, ó. A mão livre. Não fique fazendo tudo à base da medida, tá? Porque senão você não vai aprender nada em relação a esboço. Você pode pegar aqui e só pra tirar a medida pegar aqui, ó. Deixa eu riscar com a caneta vermelha que fica melhor. Deixa sempre a folha reta, a régua reta pra você não se perder, tá? Ó. Aqui. Aqui. Isso daqui eu ensinei lá dentro do curso. Você tirar as medidas da sua referência pra saber certinho, ó. Três e meio. Pego aqui, três e meio. Então eu sei que um dos olhos dele eu tenho que fazer aqui, ó. Aqui dentro. Entendeu? Então eu venho aqui, encosto ali, e aqui eu só desço. Desci muito. Encosto ali. Aí eu vou fazendo tudo dentro, ó. Tudo à mão livre. Se você achar esse método difícil, faça o método grid. No YouTube tem diversos tutoriais ensinando com diversos aplicativos, tá? Eu não sou muito fã do grid. Não sou contra. Depois no final, quando passa o esboço pra folha oficial ficar mais bonitinha, tá, galera? É que, como é um esboço bem sujo, o meu, fica feio mesmo. Ó. Nesta ponta. Deixa eu já deixar essa caneta assim. A gente vai pegar essa medida. medida e depois esta medida aqui, ó. Tá vendo? Essa e essa. Vamos lá. Aqui já temos, que é essa daqui. então a gente pega a outra. Limpar a régua. Quase dois e meio. Quase dois e meio. Então basicamente aqui, ó. E pra frente a gente tem dois pontinhos depois do quatro e meio. Dois pontinhos depois do quatro e meio. Então vai ser aqui, ó. Precisamos fazer o olho dentro desse quadrado. Se você achar mais fácil, você pode vir aqui já mandar um quadradão aqui, ó. Meio que replicar esse quadrado aqui, entendeu? Você pega a medida desse quadrado e só joga pra cá. Entendeu? Acho que eu fiz um pouco torto aqui. Deixa eu ver. Pronto. Ajustei. E aí você só meio que copia como se fosse o grid, ó. Você segue o quadrado como se fosse o grid. O grid vocês estão ligados, né? Quanto mais detalhe o desenho tiver mais quadrados você faz. Quanto menos detalhe menos quadrado. que aí você se mata menos, tá bom? Como esse desenho não tem tanto detalhe assim, a gente faz com um pouco quadrado mesmo. Vocês observaram, né? Eu fiz quase que um quadrado aqui pra descobrir a altura da cabeça e do queixo e depois fiz medidas dentro do próprio rosto. tá bom? Então não tem segredo, ó. Depois eu só desenho dentro. Muitas coisas eu ajusto quando eu estou passando pra folha oficial, tá? Não é tudo que eu deixo certinho. Às vezes eu já vou jogando a sombra principalmente em anime eu já jogo a sombra na própria folha oficial. Não jogo aqui não. Aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou unir. Deixa eu fazer aqui o negócio. E aqui mais pra baixo. Pronto. Deixa eu ver se tá certinho. Isso. O que que eu vou fazer agora? Os gominhos de dentro. Os gominhos de dentro é algo um pouquinho difícil. Se você quiser fazer a mão livre fica até um pouco mais fácil. Ó. Vai ser basicamente aqui um no meio, né? Certinho. Então vai vir aqui, ó. Jogar no meio. Ó. Perto do quadrado. Perto do quadrado. O quadrado tá aqui. Perto do quadrado, ó. E aí ele se arredonda lá em cima. E agora no outro. Isso aqui tá mais pra baixo. Tem que levantar mais. O outro é mais ou menos aqui, ó. Pega a medida do quadrado e vai, ó. Medida do quadrado. Subir. Aqui eu vou riscar bastante, tá? Geralmente no meu não risco tanto assinar. Porque eu tô explicando aqui pra vocês. Aqui eu já jogo o outro. Aqui também outro, ó. Bem no encontro do olho. Eu vou chamar de olho essa parte. Fora. Temos aqui mais ou menos. Torta pra fora. Vamos lá. Um aqui. Você pode usar lápis colorido, tá? Pra fazer o esboço e a parte oficial que você vai passar. Pra não precisar rabiscar tanto assim que nem eu. Ó. Aqui tem que alongar mais. Aqui desce. Precisa só tomar cuidado com as ondinhas. O que você pode fazer que eu havia falado você acertou essa parte aqui do crânio dele você pega essas medidas, ó. Entendeu? Aí vai aqui três e meio de um pro outro quatro aí risca aqui, ó. Depois aqui depois aqui depois aqui e vai acertando tudo, tá? Eu recomendo você não ficar na base da medição porque senão você vai ficar refém sempre da régua e não vai meio que praticar muito isso, tá bom? Só se você quiser acertar mesmo, ó. Três e uns quebrados. Três e uns quebrados. então é aqui, ó. Aí eu venho com a partezinha aqui. A outra saindo do quadrado vindo aqui, ó. E já é. Agora a parte de dentro, né? Que você pode fazer de dentro pra fora de fora pra dentro fica ao seu critério que eu preciso só ajustar um pouquinho aqui. não precisa fazer o vão, tá bom? No próprio desenho quando eu fiz quando eu fiz esse desenho aqui o que que eu fiz? Eu fiz o primeiro e no segundo eu já fui jogando. Eu não fiz os dois tipo que nem tá aqui, ó. Um e o outro. Um e o outro, ó. não fiz assim. Você pode fazer diretão com um só e na hora de jogar a caneta nanquim você faz o segundo, entendeu? Pra não precisar ter esse trabalho, ó. Não que dê trabalho fazer isso. Mas pra facilitar o teu trabalho. Aqui agora por dentro tem uns quebrados, né? A gente faz os quebrados que tá bem pra dentro. Eu acabei falando que não é necessário fazer e fiz em quase todos, né? Mas eu acho besteira fazer, galera. Ó, joguei aqui e joguei aqui. ajusta essa parte. Tomem cuidado também quando vocês colocarem no aplicativo. Deixa eu destravar aqui. Quando vocês colocarem no aplicativo saiba que quando você imprimir os cantos vai cortar, tá? Ó, aqui cortou e aqui eu fiz isso de propósito com a fita. Quem viu a aula notou que tinha uma fita aqui e uma fita lá em cima. Ó, isso aqui é de propósito que eu deixo, essa margem. Então, sempre descontem isso na hora de cortar no aplicativo. Tá bom? Voltando aqui, estávamos lá em cima, agora vamos aqui para baixo. Mais ou menos aqui. A pior parte desse desenho é o corpo dele, não é o rosto, não. Eu gasto uma lapiseira, vocês não fazem ideia. Principalmente essa daqui, quebra muita ponta aqui dentro. Eu não curto muito ela não. Mas, enquanto ela não quebrar eu não vou trocar. Eu comprei outra recentemente, mas estou meio cismado de usar porque tem que se acostumar, né? Ó, aqui a gente vai ter uma partezinha e aqui também, é como se fosse o ouvido dele. aqui uma segunda parte, que na hora que eu passar, vou saber. Pronto. Basicamente, terminamos o rosto, que vai ter a outra entrada. Está certinho aí para vocês, para mim aqui está de boa. O que a gente vai fazer agora? Descobrir a área do pescoço e a área do ombro. sabemos que aqui temos a área do queixo, a área do ombro, vai ser, deixa eu virar a régua, ao contrário, não vai dar. Vai ter que ser assim mesmo. 1. Então, vem aqui e joga no 1. Temos que vir daqui, ó. E lá em cima, ela se encontra aqui. Então, 6,5 e uns quebrados. 6,5 e uns quebrados. Aqui, ó. Então, daqui a gente desce. Se você quiser saber qual parte que começa a entortar, você vem com a régua de novo. E, ó, 4,5 e uns quebrados. 4,5 e uns quebrados. Joga aqui, vem, e aí sim você desce. A régua é a tua melhor amiga para esse estilo de esboço, tá bom? Depois a gente vai tentar limpar um pouquinho porque tá feio já. Eu odeio os meus esboços, por isso que eu não gravo muito. Aqui, ó, a gente pega essa parte. 3, 3, 3, deixa eu verificar aqui novamente. 3, 3. Deixa eu apagar minha régua. Eu não gosto de gravar esboço por causa disso. Meus esboços são imundos, 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 imundos. Daqui, ó, deixa eu só ver uma outra medida aqui, 6,5. Ó, já quebrou a régua, certinho. Essa parte aqui. Parte de cima. Já quebrou a ponta, Essa lapiseira é terrível. Só fazer uma outra medida aqui rapidinho. Preciso tirar uma dúvida. 8,5 e uns quebrados. 8,5 e uns quebrados. Então, tem que vir pra cá, ó. bem aqui, ó. Tava muito pra frente. Não sou muito de ficar apagando esboço, não. Mas como eu tô mostrando aqui pra vocês, eu dei uma apagadinha, tá? Tava na dúvida aqui se era muito pra frente ou não. vai voltando. O que que a gente vai pegar agora? A medida, deixa eu ver aqui, pegamos aqui, 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 aqui. Vou pegar a medida aqui da aranha. Deixa eu apagar aqui novamente. Medida da aranha. Da ponta dela aqui, ó. 8,5 8,5 8,5 não, não é 8,5 é 8,5 por isso que eu nem risquei. 8,5 bateu certinho. Então, aqui sabemos que é a aranha a altura da aranha agora, Tiago. Como que é? 3,5 e uns quebradinhos. 3,5 e uns quebradinhos, vamos ver. 3,5 não, 2,5 2,5 e uns quebradinhos. A altura da aranha aqui, ó. Então, sabemos que aqui é a ponta dela e aqui é a altura dela. Se quiser saber esse espaçamento exato 2 bota aqui no 2 ó e desce. Aí se quiser saber a outra ó tudo aqui é medição 1,5 e uns quebrado 1,5 e uns quebrado risca aqui no 1,5 e a junta. Quer subir? Faz a medição aqui, ó. 2,5 2,5 e aqui agora 1,5 e uns quebrado 1,5 e uns quebrado Quando eu falo uns quebrado galerete sempre 2, tá? 2 pontinhos da régua 3 Aí aqui, ó você pode tirar essa medida que é 7 e uns quebrado que é 2 ó 7 e 2 olha o que eu vou fazer agora e daqui que é a altura do queixo eu vou tirar deixa eu só ver um negócio aqui é altura do queixo 7,5 7,5 7,5 aqui temos e aqui tá certo e aqui daquela ponta ali 5 e uns quebrado 5 e uns quebrado tá vendo que ela tinha que subir um pouco aí eu só jogo pra lá e jogo pra dentro vou no olho faço o resto aqui vai ter uma parte mais grossa como se fosse a gola da camiseta e na aranha eu recomendo vocês fazerem no olho também tá bom não ficar medindo muito não aqui eu vou jogar pra fora né da marcação que não temos mas é basicamente assim ó você pode olhar a referência sem estar cortada pra te ajudar aqui fora vai ter todos os detalhes da aranha que aí você faz um outro contorno em volta dela tá aqui dentro você joga também não sei se ela é tão esticada assim exatamente creio que sim pra lá agora vamos pegar aqui ó distância e altura se você faz a aranha você já consegue pegar todo o desenho tá por isso que eu comecei por ela distância é aqui altura 2 altura 2 aqui ó então você a junta o que você pode fazer pegar esta parte aqui ó deixa eu marcar com o marcador ó você pode pegar a altura disso que vai ser mais ou menos aqui ó só de olhar tá vendo ó 1 tá aqui você pula um pouquinho pro lado 1 tá aqui pula um pouquinho pro lado vai ser mais ou menos aqui ó então você pega a altura disso 7 joga um 7 aqui esse desenho tem bastante detalhe então vai ser basicamente aqui ó você pode voltar fazer aqui também ó 13 e meio 13 e meio acertei ó tá vendo só de jogar só de olhar isso é algo que vocês tem que fazer tá galera ó temos a altura do queixo que é aqui né o queixo dele então aqui a gente vai bater lá no queixo ó jogar e bater lá no queixo na reta do queixo beleza temos já no olímetro o tamanho desta parte aqui aqui vai ter uma ombreira né e aí vai jogar lá pra baixo aqui temos a grossura da aranha vai ser mais ou menos assim faça no olho que eu errei ó começa aqui você pode já fazer o contorno se você quiser pra te ajudar eu tô incomodado com essa parte aqui da cabeça dele depois eu vou verificar eu tenho que fazer um pouquinho mais quadriculado aqui ó mais reto sabe é que como eu fiz bastante traço de esboço não ficou tão e aqui também ó aqui levantar um pouco essa parte aqui ó levantar aqui voltando aqui para a aranha a gente faz aqui vai ser mais ou menos aqui se você quiser saber a distância disso faz a medida três faz a medida três tu sabes que tem que jogar daqui ó ó mais uma pontinha de lapiseira joga pra cá temos a ombreira quer saber a medida da outra parte da aranha três nos quebrados três nos quebrados joga aqui ó já finalizando ali faz o contorno que já emenda com esse né e aí temos praticamente todas as partes aqui peraí deixa eu só juntar aqui temos praticamente todas as partes sem os gomos como iremos fazer os gomos da mesma maneira que fizemos no cocoroco mas aqui ó o que que eu indico você jogar um colar ó pega aqui a distância da folha deixa eu colocar a regra aqui certinho dois e uns quebrados o colar vai começar aqui e aqui ó desce um pouco né desce no dois desce no dois e sobe indo pra lá tem que subir vindo pra cá você vai jogando isso aí aí o outro você já faz no olímetro porque você sabe a medida só de olhar eu recomendo você fazer todos assim ó todos assim bonitinho só em ondas e depois você faz o acabamento faz assim e ali vai ter outro aí depois você faz o acabamento deixa eu só fazer o outra parte que eu explico ó esse aqui aqui vai ter outro aqui vai ter o penúltimo não é o último que vai vir aqui por cima do risco vocês me perguntam como é que eu me entendo aqui é fácil é prática o outro aqui tá ó fiz todos os quadrados aqui aí como é que faz o acabamento daquele jeito entendeu quebrando ó fazendo vou fazer aqui isso ó ele vai tá reto você faz o acabamento aqui nele é isso que eu tô fazendo aqui ó aí uns vai ser mais redondinho outros vai ser mais acabado mais quadriculado né outros vai ser mais jogado de um lado do que pro outro pronto ali na parte do colar já temos aqui ó sabemos que tem uma parte aqui e outra bem aqui ó ó uma parte aqui e outra bem aqui então é só juntar só juntar em formato de colar também certo e aqui se você quiser tirar a medida vamos jogar três vai três sabemos que o outro é aqui ó pertinho da aranha certo aí com esta medida você só desce e vai juntando com todo mundo né aqui temos uma aqui e uma aqui você tem que ir no gingado no gingado da aranha será que eu fiz certo aqui uma aqui pra fora uma aqui pra peraí peraí que eu me confundi agora uma duas três quatro uma duas três quatro aqui tá certo aqui começa com esse ó esse é com esse e esse é com esse aí esse é com esse é certinho aí depois faz o acabamento desse tudo bonitinho vamos lá dentro desta área aqui ó tem pequenos riscos são bem claros aqui também tem uns acabamentos certinho aqui temos também aqui já pode fazer diretão na verdade gominhos ó vou começar do mais fino depois eu engrosso ó fino fino eu não consigo fazer um risco retão eu preciso treinar isso ó de fazer riscos mais retos pronto aí eles sobem aqui também é aqui tem esse não é aqui é aqui ó feito pro lado e aqui sai ó sai um aqui e um aqui tá vendo e aqui a ombreira né parece uma ombreira praticamente assim que se faz o homem aranha tem dois riscos eu só preciso ajustar essa cabeça aqui dele ó mais assim tentar fazer mais contrastado aqui tá certo aqui na verdade a junta aqui a gente faz um queixo quadrado e sobe ó aqui sobe quadrado não arredonda isso aí e aqui fica mais cabeçudinho joga mais pra cá isso aí galera homem aranha finalizado aí que que eu faço faço isso lógico na folha de sulfite todo o desenho eu faço isso desde 2013 eu pego isso daqui ó olha o tanto que eu tenho eu compro eu vou comprar todo mundo fala pra mim comprar aqueles blocos de grafite né quando isso aqui acabar eu vou comprar até recomendo pego lápis 6b 4b de 4 pra cima faço isso vou olhando contra a luz pra não precisar ficar pintando e gastando lápis nessas áreas aqui faço isso não vou fazer tá porque eu não vou gastar lápis a toa porque eu não vou passar pra folha oficial porque eu já desenhei já desenhei né já desenhei aqui de novo pra vocês mas aí faço isso e com o lápis um lápis normal normal qualquer lápis que tenha uma ponta rígida um hb aí eu afino bastante e vou passando da maneira que eu deveria ter desenhado aí sim eu uso um traço só não fico fazendo assim ó faço com um traço só as áreas que eu quero transparecer no esboço entendeu vou fazendo assim ó certinho sem ficar fazendo assim prendo em cima ó eu tenho os grampos aqui vou meio que simular aqui pra vocês muitas pessoas me perguntam isso ó eu prendo assim e vou fazendo aí vou fazendo isso ó levantando pra ver se tá batendo ou seja eu uso linhas guia com decalque pra passar pra folha oficial quando eu passo pra folha oficial fica limpinho lisinho sem nenhuma inhaca de traço do Art Rodrigues tá bom então espero que vocês tenham gostado aí do tutorial lembrando que tem um de rosto de frente aqui no canal também basta você entrar no desenho do Kratos digita aí ó como desenhar o Kratos Art Rodrigues na barra de busca você vai se deparar com o vídeo que tá o esboço e o desenho clica nele na descrição vai tá o link do vídeo do esboço igualzinho esse aqui se você quiser aprender a pintar assista ao vídeo fechou? espero que vocês tenham gostado compartilha esse vídeo com algum amigo em grupos de desenho que seja me ajude nessa tá? porque dá um baita trabalho de gravar isso daqui e de produzir tudo isso daqui pra vocês e lembrando vocês assistiram isso de uma forma gratuita sem pagar um real fechou?